E tem uma outra informação, porque o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional já tem um novo presidente. E ele chega com a promessa de recuperar Brasília dos estragos sofridos após a invasão do último domingo. Quem conta pra gente é a Berenice Leite. O nome de Leandro Graz foi confirmado pela Ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ele assume a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, com a missão de recuperar os danos ao patrimônio público durante a invasão nas sedes dos três poderes aqui em Brasília. E também a missão de recuperar os monumentos tombados e obras vandalizadas. O IPHAN é o órgão responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país. E nesse momento é essencial para o levantamento do prejuízo causado no último domingo. De acordo com a avaliação inicial, o rastro de desmantelamento do patrimônio público causou um prejuízo de ao menos oito milhões e meio de reais. O Planalto informou que não é possível ainda ter um levantamento minucioso de todas as pinturas, esculturas e peças do mobiliário que foram destruídas. Mas a avaliação preliminar feita pela equipe responsável aponta diversos estragos em peças icônicas do acervo. O novo presidente já anunciou, inclusive, alguns nomes para sua equipe. Andrei Rosenfall como diretor de patrimônio material e fiscalização e Davidson Gusmão para a diretoria do patrimônio imaterial. Nesse primeiro momento, a prioridade será recuperar as obras. Além das edificações, foram destruídas obras de Dica Valcante, Alfredo Seschiati, que fazem parte do acervo aqui da capital federal. Além disso, o Graff disse que, após esse trabalho de recuperação, o próximo passo será fortalecer a política do patrimônio cultural, valorizando os quadros técnicos. E falou até mesmo em criar um plano de carreira para os servidores da cultura. A gente lembra ainda que essa nomeação marca o primeiro cargo a ser assumido pelo PV, que integra a Federação Brasil da Esperança com PT e PCdoB. Mas ficou de fora aí da esplanada dos ministérios. Leandro já foi deputado distrital e candidato do presidente Lula ao governo aqui do Distrito Federal. Porém, foi derrotado ainda em primeiro turno por Ibanez Rocha, do MDB. Governador que, inclusive, está afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, por uma suposta omissão nos atos que ocorreram no domingo. Nas redes sociais, o ex-deputado distrital agradeceu a Lula e também a ministra da Cultura, Margarete Menezes. De Brasília, Berenice Leite.